A CIDADE NO BRASIL 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 Então essa árvore É tradicionalmente usada na roça O tronco dela Para servir de mourão A parte da galhada É usada para você extrair o óleo Para a indústria de óleo Esse óleo é a base para a maior parte dos cosméticos Além disso Esse óleo também tem propriedades curativas Então num projeto socioambiental Você casa a recuperação do meio ambiente Com a parte social Você gera renda Isso aqui é um exemplo Que prova que você conservar o meio ambiente E gerar renda Não são incompatíveis Ao contrário Podem andar juntos, integrados Nosso objetivo aqui é produzir energia, água e comida A persistência Superar os desafios Vencer as barreiras Nada se constrói sem o trabalho Energia solar e energia elétrica Aí essa energia elétrica a gente carga por esse fio E guarda nas nossas baterias Então é importante a gente criar alternativa Da gente ter autonomia Autonomia de energia Nós temos geladeira abastecida Com energia solar Temos uma parte de iluminação toda E temos tomada Que a gente carrega celular, carrega computador Aqui dentro a gente fez uma cozinha Essa cozinha Ela é para produzir a comida As coisas que a gente conserva Que se produz aqui no sítio Então a gente produz desidratados Isso daqui é abóbora com espinafre desidratado Aqui também São vários É uma mistura para sopa Você pode fazer sopa Você pode botar no macarrão Pode botar no arroz Isso daqui é um desidratador Vai andando Tá? Sai um ar quente aqui E um ventilador Esse ar quente É uma resistênciazinha Tipo uma resistência de chuveiro Ele vai ventilando esse ar quente Que sai aqui por cima Então ele vai tirando a umidade Que sai lá Que sai aqui Que sai aqui Que sai aqui bora e para aqui, e aí vai cair de pouco. Vamos lembrar também que quando tem essa enxurrada, a enxurrada arrasta junto com ela a camada fértil do solo. O saco misturando terra, areia, um pouco de cimento para dar liga, é o mais prático, é barato, uma técnica barata, todo mundo pode fazer isso. Com isso, a gente cria um imenso sistema de captação para o vial. Então, a gente está usando todo esse sistema aqui para poder captar a água da chuva e, com isso, fortalecer as nossas minas. Gente, esse aqui não é só aqui também não, deu lá de cima. Aí começou lá em cima. Lá no... Terra, aí coloca cimento, terra e areia. Então, cada soco. Cimento, vai faz 20 sapos e estúdio. Esse sapo está aqui no nosso lado. Tá, gente? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha estudo. Aí o Garcia falou, não, você tem que estudar, mas eu não sabia nem escrever o nome. Aí fui para a aula e aí fiz até a oitava série. Era alimentada por uma placa que gera eletricidade e essa bombinha pequenininha consegue jogar água naquelas caixas lá de cima. Então, aqui a gente tem um exemplo da bomba movida em energia solar. Do lado aqui, a gente tem um exemplo da roda d'água, que funciona com a força da água para bombear a água. Essa água que está sendo bombeada, tanto pela roda d'água daquela caixa azul, quanto pela bomba de energia solar dessa outra caixa azul, é uma água que vem de uma captação no subsolo. Eu fiz análise dessa água na PUC, do Rio de Janeiro, essa água é uma água mineral. Então, a gente tem dois exemplos aqui de utilização de energia alternativa. Então, a gente, para bombear a água aqui, a gente não precisa da energia gerada pela semiga. A gente mesmo gera a energia que a gente necessita para poder bombear. Nossa sociedade, ela é baseada no petróleo. O petróleo é um recurso não renovável. Tudo que vocês estão usando aí tem petróleo. Essa caixa d'água é plástica, petróleo. Leite de contato, petróleo. Cosmético, petróleo. Telefone celular, petróleo. Para fazer isso, vocês reparem bem. A gente usou os sacos do terra, areia e um pouco de cimento. Com o tempo, o saco, a cobertura do saco, o envólucro, a embalagem, ele vai se decompondo e vira como se fosse uma pedra. É um sistema que se integra ao meio ambiente, à natureza. Vocês vão passar aqui, vocês vão achar em lugares que dizem que é pedra, mas não é. É um saco que o envólucro, ele já se decompôs e ficou só a parte de dentro que virou uma pedra. A gente está passando em cima aqui de saco. Como se fossem rochas artesanais. Como se fossem rochas artesanais. Eu gostei de tanto que eu vou passar a usar essa coisa que ele falou. O saco, ele petrifica e se torna um rochas artesanais. São rochas artesanais. Da mesma forma que o ser humano interfere, se ele equilibra o ambiente, destrói a natureza, o ser humano também pode interferir para acelerar a recuperação da natureza. O que vai dar a falar? Vai distribuindo o piso e até o piso. Isso aqui é um saco cobrido, tipo um tubo. E a gente então vai botando a mistura dentro dele, vai pisando e vai circundando. E vai fazendo um ecodomo. Eco quem? Ecodomo. Ecodomo. Foi feito com caminhão de dinheiro. Tudo foi feito com dedicação, trabalho, criatividade, pesquisa. E aí é aquilo que a gente começou a falar lá em cima, quando a gente começou o passeio. O mais importante é o trabalho. Então é através do nosso trabalho que a gente se transforma e transforma a sociedade. Então vocês estão tendo aqui o grande exemplo e a gente se transforma isso para o trabalho. Então é você transforma esse pedacinho aqui e recupera. Muito importante aqui também, se vocês faziam uma horta, porque foi encar no quintal, plantar e não deixar a terra limpa, sempre plantar a terra com folha. Gente, aqui é o nosso viveiro, aqui é um paixão dos muda, pode entrar aqui para vocês verem. Várias mãos do filho, que é nada aí. Opa! Que susto, Canebei! Que susto, Canebei! Mas um pouco é aquilo que dizia o quê? Produção de energia, de água e de comida. E por que tem espiritualidade aqui? Porque é a base de toda espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que nos une com o universo, com a natureza, que nos une uns com os outros e que nos une com nós mesmos. É bom saber que dentro de uma cidade que a gente vive, descobrir que tem uma biodiversidade tão grande. Eu senti muitas coisas e eu arrependo de ter vacanado a aula da senhora lá, porque hoje eu sei que eu estou errado, tá? Aprendendo que é muito importante a conservação da natureza e do meio ambiente. Principalmente para a região nossa que está muito carente de um projeto desse que é muito bom para a nossa sociedade, cada vez melhor, né? Ó, nossa! Muito legal o que eles estão fazendo aqui, aproveitando a energia solar, ajudando a natureza, muito bom isso, né? Eu apoio. E tem barragens que podem entender eles, que... Energia solar. Espero que eu estou explicando. Que eles também produzem energia solar. Produzem, não. Capitão é energia solar para produzir energia para a casa deles. Exemplo ecológico admirável, né, Sarah? Estão de parabéns. Exemplo a ser seguido. A escola fala muito de autonomia, né? De uma educação para autonomia. E a gente acredita que a autonomia é isso, é assumir a responsabilidade pela vida, pela produção de alimento, pela energia, né? Não adianta a gente falar em autonomia e querer que aluno peça crachá para ir no banheiro, né? Isso não é autonomia. Autonomia é responsabilidade. A gente. A gente. A gente. A gente. Esse quadro aqui foram os alunos das escolas que vieram visitar o sítio, que depois trouxeram esse quadro e a gente ficou muito emocionado e muito agradecido com ele.